Bem no centro do Ceridó, tem uma cidade que é a coisa mais linda, bem no centro do Ceridó, tem um povo mais hospitaleiro, feliz e festeiro, tem a minha linda Caicó. O Alpendre tá animado? Tá sim, senhor! As famílias estão reunidas? Tá sim, senhor! Vamos começar a jogar? Vamos começar a jogar os papéis? Vamos começar a jogar os papéis? Val Fernandes, ouvinte da 95, você que acompanha pela TV União, pessoal da Rádio Povo FM, o coração vai a mil, o coração vai a mil, é um Fiat Mobi zero quilômetro, são muitos cupons, milhares de cupons sendo jogados pra lá. A criancinha vai pegar um cupom, pegou um já? Pegou um? Me dá esse cupom, me dá esse cupom, vamos aqui, ver se tá tudo ok, deixa eu me ver. Alô, Francisco, Vicente, Soares Filho, Francisco, Vicente, Soares Filho, da Rua Alberto Mário, Rua Alberto Mário, ele que é morador do bairro Acampamento, aqui em Caicó, ele acaba de ganhar um lindo Mobi zero quilômetro, quatro portas completo. Muito bem, Cardoso, você amigo que acompanha, estamos aqui com o contemplado do carro zero quilômetro, ele que é de Caicó, do bairro Acampamento, seu Francisco, Vicente, foi contemplado com o Mobi zero quilômetro. Seu Francisco, qual é o sentimento, qual é a emoção de ser contemplado com um carro, o último dia do ano, esse ano 2020, um ano complicado, mas chegou ao final do ano e o senhor recebeu a notícia que ganhou o carro. Ah, é inexplicável, né, a gente não consegue explicar as coisas, né, mas realmente é maravilhoso, né. Faz quantos anos que o senhor é cliente do supermercado Paulino? Com certeza, pode perguntar, Geomar, Paulino, porque eu sou cliente desde que eles começaram. Então, há mais de 30 anos que o senhor compra, acredita no supermercado Paulino? Há mais de 30 anos, pode ter certeza, pode perguntar aí. Qual a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que estão em casa acompanhando, que por muitas vezes, entra ano, sai ano, poxa, eu nunca ganho nada, nunca fui contemplado? Qual a dica, qual o conselho que o senhor dá para essas pessoas que ficam esperando ser contemplada? Além de comprar no supermercado mais barato que tem, ele está concorrendo, assim como eu, e acredito que algum dia a gente pode ser sorteado, viu. Lembrando que dia 31, gente, 31 de julho, fecha de Santana, tem mais um carro, está saindo esse, esse é do seu Francisco, mais o seu, vem aí, dia 31, 31 de julho, tem mais um carro, mais um Fiat Mobi, zero quilômetro. Seu Francisco, obrigado por ser cliente, por acreditar no supermercado Paulino e um feliz ano novo. Pode perguntar a Geomar Paulino, que ele sabe, Vicente da Santos, que eu sou cliente desde que eles começaram. É cliente desde a fundação, desde o início do supermercado Paulino. Faça como o seu Francisco, acredite, cliente Paulino, é cliente feliz. Supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui. Bem no centro do Ceridó, tem uma cidade que é a coisa mais linda, bem no centro do Ceridó. Tem um povo mais hospitaleiro, feliz e festeiro, tem a minha linda Caicó. Supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui.